Vamos lá, toma, essa dá A mulher mais compensada desse bairro A garina, a garina, a garina Eu toque, eu toque, eu toque do rabo Do rabo, eu toque do rabo Thomas, do rabo Thomas, do rabo Thomas, do rabo Eu toque, eu toque, eu toque do rabo Do rabo Reginal Tchau